Olá pessoal, o canal Professor Ushua vai agora gravar uma outra aula para vocês, uma videoaula que trata de eletricidade, tá certo? Desta vez, olha só o circuito. Vamos resolver esse circuito aí da questão de número 56 de nossa lista, tá bom? Que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, tá bom? Então, fique ligado, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, tá ok? Que o canal Professor Ushua sempre ensina alguma coisa a mais para você. A questão, nós respondemos e damos mais alguma ideia, tá bom? Então, vamos lá. Solta a vinheta, Marciano! Olá pessoal, a peça Marciano é muito legal, né? Nosso amigão, amigão ó, aqui do peito. Mas vamos lá, vamos lá para a nossa videoaula. Veja só, essa questão, ela nos pede exatamente, nós temos o que aqui? Nós temos cinco resistores de resistência R, tá? Todos eles têm a mesma resistência R e esses resistores estão ligados aí a esses pontos A, B, C, D e E, tá bom? Questão que caiu no vestibular da Estadual do Ceará, tá? O E, C e E. Então, vamos ver. O que ele pede nessa questão? Ele pede simplesmente, quer saber qual a resistência equivalente entre os pontos O e B, tá? A resistência equivalente entre O e B. Qual é o valor da resistência equivalente entre O e B, certo? Como é que se resolve isso? Então, vamos lá. Canal Professor Shoa, o show de física, responderá agora para você, certo? Vamos lá. É o seguinte, para que nós calculemos a resistência entre O e B, nós vamos ter que ver, olhar direitinho para a questão, para a figura e ver que há pontos em que nós temos o que a gente chama de curto-circuito, né? Curto-circuito. E o curto-circuito o que que é? É a junção de dois pontos de um circuito elétrico através de algum elemento que tenha resistência elétrica desprezível. Pode ser fio, pode ser até a água, tá? Às vezes dá curto-circuito quando uma coisa molha. Então, pode ser a água que liga dois pontos de um circuito elétrico, molhou ali e deu curto-circuito, tá? Pode ser isso aí também, beleza? Então, sabendo disso, vamos ver aqui o seguinte, que pontos nós teríamos curto-circuito, certo? Olha só, entre A e B, você percebe que A e B não tem uma resistência entre eles. Então, nós podemos dizer que A e B tem o mesmo potencial elétrico. Mas não só A e B, olha só, o A, o B, o C, o D, o E e o voltando para o A, todos esses pontos são pontos que têm o mesmo potencial elétrico, tá? E o ponto O está central aqui, ou seja, essa questão, na realidade, ela pergunta o seguinte, se você ligasse aí, vamos pensar aqui uma bateria, né? Vamos pensar aqui uma pilhazinha, ligasse essa pilha no ponto O, né? Ou melhor, aqui no ponto B e o outro polo da pilha no ponto O, certo? Para funcionar o circuito, aqui é o polo positivo, negativo, o que aconteceria? Aí vamos ver, perceba que B, C, D e A, todos esses cinco pontos, eles têm o mesmo potencial elétrico, tá? Então, ligar em A, em B, C, D ou R é a mesma coisa, ou seja, o potencial de B é idêntico ao de A, que é idêntico ao de C, que é idêntico ao de D, que é idêntico ao de E, tá bom? Então, eles, todos os cinco pontos têm o mesmo potencial elétrico, beleza? Sabendo disso, nós então podemos dizer o seguinte, que podemos transpor esses resistores para cá, e você vai perceber o seguinte, ó, vamos riscar. Entre O e B tem aquele resistor, eu o transponho para cá, né? Entre O e A tem outro resistor, eu o transponho para cá. Entre O e D, outro resistor, faça a transposição para cá. E entre O e C, outro resistor, eu faço a transposição para cá. O que é que eu consigo constatar? Ora, nós constatamos que, na realidade, apesar da figura não mostrar direitinho, você tem que analisar direitinho, você percebe que, na realidade, esses resistores estão associados como em paralelo, tá? Se eles estão associados em paralelo, vamos usar aquela regra que nós conhecemos, né? Então, veja só, todos eles têm a mesma resistência R. E o que é que diz a regrazinha de associação de resistores em paralelo? Diz o seguinte, que a resistência equivalente vai ser calculada, quando são todos iguais, aí não é o caso? É, são todos iguais, a gente pode calcular da seguinte maneira. Você pega a resistência de um deles, certo? E divide pelo número N, que é a quantidade de resistores que você tem. No caso aí, eu tenho quanto? Cinco resistores, né? Cinco. Então, eu vou ter como resistência equivalente o R, o R dividido por 5. Então, nós temos aí, R dividido por 5 será a resistência equivalente. E, voltando àquela história, como aqui no nosso canal, o Show de Física, nós aprendemos mais do que a questão pede, vamos ver o seguinte, já aprendemos isso, ó, todos estão em paralelo, já tem essa ideia. Vimos também outra aqui, ó, tudo está aqui como em curto-circuito, né? Curto-circuito. Então, todos esses pontos representam a mesma coisa. Ó, um detalhe, esse curto-circuito aí não quer dizer que pegou fogo, não. Mas é uma situação de curto-circuito, porque você tem dois pontos com o mesmo potencial elétrico, tá bom? Outra coisa, se a questão pedisse, vamos lá, se a questão pedisse, nós poderíamos calcular a corrente elétrica que há aí em cada resistor, por exemplo, a corrente elétrica total. E aqui, por exemplo, ó, qual a corrente elétrica aí total? Qual seria? Aí você pegaria, bem, qual é a tensão dessa pilha? Vamos dizer que é U, né? Eu tenho a tensão U, então ficaria U igual ao R equivalente vezes I, né? Aí você teria o seguinte, que a DDPU, quem é a resistência equivalente? É R sobre 5 vezes I. Aí você descobriria, ó, que a corrente elétrica seria 5U por R, tá? A corrente elétrica total seria o quê? 5U, 5 vezes a tensão, dividida pela resistência R. Olha aí, certo? E a corrente em cada um deles, em cada um deles, seria a quinta parte disso, ou seja, a corrente, digamos, bem aqui, só no do meio, a corrente I'', só em um deles, a corrente I'', I'', seria esse valor aqui dividido por 5, né? Que eu tenho 5 elementos aí, então seria só U sobre R, o valor da corrente I'', em um só elemento desse circuito em paralelo. Ok, pessoal? Então é isso aí, o Show de Física respondeu para vocês mais uma questão e continua dando recado. Use a máscara, né? Use a máscara, limpe bem as mãos para não adoecer com essa doença que aí está, tá bom? Então, boa sorte, um forte abraço e tudo de bom, minha gente. Até logo mais!